É engraçado como o Minecraft se recuperou de uns anos pra cá, desde a sua queda em 2016 por conta de conteúdo apelativo. Então por muito tempo você acreditou que alguém iria suceder Minecraft, né? Antes mesmo que ele tivesse essa baixa. Talvez o Roblox, que já existia antes mesmo do Minecraft, vinha crescendo exponencialmente, até chegar nessas bizarrices. Mas também tem muito ouro e conteúdo bom em Roblox, apesar de ter muitas tranqueiras excessivamente infantilizadas, tipo isso. Mas sério, o Roblox tem muito material interessante. Também podia ser o Unturned, que era o DayZ de Minecraft. Ou Cube World, que era um RPG mundo aberto muito divertido, mas estragado por alguns problemas pessoais envolvendo os criadores. Valorant, Ruvio, Lego Worlds, enfim. Jogos com essa temática, mas mundo aberto ou jogos com um formato cúbico. Todas essas obras tinham um Q de Minecraft, mas nunca realmente o destronaram. Vamos olhar pro Roblox, por exemplo. Desses que eu citei, provavelmente foi o que tomou o melhor rumo. Até porque o jogo nunca se propôs a ser uma variante de Minecraft. E faz sentido. Até porque Roblox é mais velho. Mas o ponto de você poder criar jogos através da engine do Roblox Studio deu pro jogo um ar tão diferente e original. Isso é feito no Roblox. Isso também é feito no Roblox. Isso também. Isso também. Roblox é um mar de possibilidades que nem você acredita que isso aqui pode se transformar nisso aqui. Roblox não tentou superar Minecraft ganhando dele no seu próprio jogo, mas inovando de uma forma em que a comunidade tinha uma liberdade muito maior ao ponto de desenvolver jogos diferentes dentro do próprio jogo. Com uma facilidade muito maior do que a do Minecraft. Distinguir Doom original pro Doom feito no Roblox é quase que brincar de jogo dos sete erros. Às vezes Minecraft faz isso, mas na maioria das vezes é de uma forma bem parcial, com mods como Pixelmon, por exemplo. Claramente é um jogo de Pokémon, mas claramente ainda é Minecraft. E apesar do Minecraft ter atualizações só quando o cometa rala e passa no céu, o jogo construiu uma comunidade muito mais forte do que qualquer construção do Lego Worlds. Não entenda mal, Lego Worlds é muito bom, e visualmente bem atrativo, até porque é Lego, mas ainda carece de qualquer desafio ou obstáculo mais considerável. Eu sei que é um jogo mais focado no sandbox, descobrimento dos cenários, mobs e etc. Dá pra passar umas boas horas nele só apreciando as estruturas. Mas não ter um grande objetivo só rebaixa o Worlds do Lego Worlds, o jogo da Lego que tinha potencial pra ser o melhor jogo deles até então. Simplesmente caiu no esquecimento e nem é mais atualizado hoje em dia. Enquanto o Minecraft sempre teve os mapas criados pela comunidade pra compensar a falta de updates. Como por exemplo, o extremamente importante update da Capivara, que até hoje não chegou. Ô mojang, filha da p... Mais um dia sem update de Capivara e sem armadura pro cachorro. Por que você não lambe a cabeça da minha pingó? E os servers contavam com diversos minigames desafiantes, como por exemplo, o clássico High Pixel, onde eu jogava Sky Wars e ainda era um jogador tóxico. Sim, eu com os meus fervorosos 14 anos de idade, só xingava todo mundo no chat pelo simples motivo de que eu não ganhava uma. Também não era fácil jogar Minecraft com menos de 20 FPS. Atenção rapazes, eu vou perguntar só mais uma vez. Quem disse que pinguim não voa? O Antônio de literalmente só foi enterrado igual um zumbi. Porque ninguém aguenta mais jogo de zumbi. Cacete... Mentira, ainda tem jogos de zumbi que sustentam até hoje. Mesmo sendo jogos de zumbi. Mas o Unturned só foi esquecido mesmo. Ele até era divertidinho, mas eu admito que nunca foi muito com a cara dele. Pelo menos ele era melhor que o Castle Miner Z. Porém, sabendo que Minecraft já tinha o mod do The Walking Craft, que simplesmente gerou séries incríveis no YouTube, boas horas de gameplay com meus amigos e lembranças que me fazem ser de falta desses tempos, pode-se dizer que minha experiência com zumbis em Minecraft foi bem melhor aí. Mas ainda tenho respeito aos fãs de Unturned e de Miner Z. São clássicos pouco apreciados da época, mas tem seu valor. Agora, Cube World foi provavelmente a maior decepção que eu já tive com qualquer jogo desse gênero. O Minecraft RPG. Premissa absurdamente interessante. Ainda mais pra época que geral curtia jogar WoW ou Ragnarok Perfect World. Porque esses eram de graça. Tu lê isso do jogo ser tipo Mine, só que RPG, e na hora você pensa... Caralho! Essa é uma ideia genial. E realmente, o jogo foi genial quando a Alpha foi lançada em 2013. Era simplesmente um orgasmo visual assistir qualquer coisa de Cube World. As dungeons eram bem feitas, os inimigos, os biomas, mobs e estruturas. Porém, como um bom infantil jovem que se paga de Shed na internet, o jogo preferiu permanecer Alpha. Ótima piada, puta que pariu. Sem meme, o jogo ficou sem receber qualquer atualização relevante desde o ano que a Alpha foi lançada. Largada ao mundo. Um dos jogos mais promissores da década passada. Tô ficando velho mesmo, hein? 2013 foi há 10 anos atrás. Caralho! Mas o desenvolvedor Wolfram tinha vários problemas relacionados à depressão, ansiedade e principalmente perfeccionismo. Por muito tempo foi aguardado que o jogo fosse lançado e quando lançou, ele tava ainda pior que a Alpha. Todas as mecânicas mais complexas, que era onde os bugs apareciam na Alpha, foram removidas. O jogo foi simplificado. E obviamente só afetou a qualidade dele. Os bugs foram corrigidos, mas... Ah, que custo? E não dá nem pra culpar o Wolfram por isso, até porque ele tem um monte de empecilhos. É compreensível. Mas não deixa de ser frustrante pensar que uma ideia tão forte que gerou um hype tão absurdo pra época, simplesmente foi um grande fracasso. Pra quem quiser afogar as mágoas do Cube World, hoje em dia tem Valorant, que é visualmente praticamente igual. Ainda assim, Minecraft compensava a falta dos elementos de RPG com seu mod mais épico da época. O lendário Orr Spawn. Que era tão épico quanto vários RPGs. E pelo menos é bem melhor e menos insuportável do que o Albion Online. Hoje está um belo dia para jogar um Albion Online, que é um MMO RPG 100 de... A boca, propaganda de boss. O Orr Spawn trazia dragões gigantes como The King, The Queen, Godzilla, um monte de bicho que parecem mulheres com mais de 1,80, os verdadeiros titãs colossais. Também teve o épico Minecraft Story Mode, que era um point and click interativo, com o Wither Boss, que era o Wither mais absurdo já visto até então. Minecraft sempre teve conteúdo grandioso, mesmo sem ser um RPG. Tá, mas e o Hytale? Ele vai esperar Minecraft, afinal de contas? Na verdade eu boto muita fé no Hytale, em todos os sentidos. Mas é foda querer comparar qualquer grande nome com Minecraft, que já é um dinossauro no YouTube. A cada época os conteúdos se renovam, os criadores mudam a forma de gravar Minecraft e novas propostas chegam. Chega até a ser absurdo comparar um vídeo de Minecraft de qualquer canal da nova geração com um vídeo mais clássico. E eu não tô falando que um é melhor que o outro, e sim que o público é muito diferente. A geração atual espera algo mais dinâmico e acelerado, e claro, isso afeta o conteúdo, e como os criadores precisam trabalhar os seus vídeos. Antes a coisa era mais estática e soube aproveitar o processo, quase que uma terapia. Você ver todo youtuber bater na árvore, fazer um sobradinho ridículo e chamar de casa só pra sobreviver a primeira noite. Minerar, procurar ferro, depois diamante, todo esse processo que literalmente todo mundo já viu. Hoje em dia tem pro player de Minecraft, nego fazendo speedrun, coisas inacreditáveis, então na realidade Minecraft é um jogo imortal, atemporal. A cada geração ele se molda como se fosse uma grande empresa. Hytale pode ser grandioso e eu espero que realmente seja muito bom, mas superar Minecraft é algo que nenhum outro jogo vai ser capaz de fazer provavelmente por um bom tempo. Terão mais quedas de Minecraft no futuro? Provavelmente, mas Minecraft deixou de ser apenas um jogo, se tornou um produto. Hoje em dia tem variações com o Minecraft Dungeons, que é o Diablo com o skin de Minecraft. Nesse ano teremos Minecraft Legends e cada vez mais esse nome se expande. E se você também acha que Minecraft atingiu um patamar completamente diferente, deixa o like e se inscreve no canal. Depois também ativa o sininho e segue nas redes sociais, todas estão na descrição. E se você conhece uma criança que acompanha Minecraft e mostra ela o vídeo da música do Herobrine. As crianças dessa geração ainda tem medo do Herobrine? Ah, não! Ah, não! Ah, não!